Aí você vai chegar pro cara, um cara que tem 30 anos, já trabalhou uns 10, o cara não juntou 300 contos, ele pode querer ejacular dentro de sua filha? Ele pode engravidar sua filha? Um cara que não juntou 3 anos de salário? Hein? Eu não tenho uma filha, eu não... Não, mas o... Pode, Lêne, pode! O quê? Pode ejacular na sua filha ou não pode? Essa é a grande pergunta. Não pode. É isso, o cara tem que ter uma grana nesse ano. Hein? No próximo década, a maioria dos casamentos do mundo vão ser com o DOT. Eu acredito que vai voltar o DOT? Vai. Mas Renato, você parou da tua vida, você falou que tava estudando e aí você queria fazer o quê? Eu fiz colegial normal, meus pais eram educacionistas, eu inclusive estudei colegial. E você queria ser o quê quando era moleque? Você pensava em ser o quê? Sempre tive vocação pra ser policial, mesmo formado em Direito, eu fiz CFO da PM. Sempre tive vocação pra ser policial, eu sempre soube que ia ser policial. É isso. E aí? Aí, meus pais eram educacionistas, inclusive eu estudava em escola que era nominalmente católica, mas era teologia da... Qualquer era. Instituto Social da Bahia, nem existe mais. As escolas da nossa época fecharam, pô. Não tem mais criança, não é isso ou não? É. Só que era teologia de libertação pura. Eu fiz primeira comunhão, fiz... Sei, sei. Fiz crisma e tal, mas aquele... Também fiz tudo isso. Mas aquele esquema lá era socialismo, não era o cristianismo verdadeiro. Eles não diziam que, tipo assim, uma mulher que deu a cinco... Como você tá acreditando que não tem nenhuma consequência espiritual, física, mental, da mulher dar pra dez caras, não tem problema nenhum. Eu não disse que ele não tem consciência espiritual, eu disse que quem sou eu pra julgar, é a diferença. É, isso eu sou. Eu sou o cara que vou escolher se eu vou me unir a carne com ela. Porque ele, inclusive, disse que se você deitar com a prostituta, você é igual a ela, não é isso que tem na Bíblia ou não? Você tá unindo sua carne à sujeira, não é isso? Eu sou o cara que vai julgar se isso vai fazer parte de mim ou não, não é isso ou não? Mas se você for procurar... Você for procurar casar com uma mulher virgem, você fica solteiro. É o Black Pio. É o Black Pio, a realização. Esse é um dos aspectos da Black Pio. Por exemplo, se você for trabalhar honestamente, você vai enriquecer no Brasil? Se você for obedecer a lei, você vai enriquecer no Brasil? Cara, eu acho que dá. Nas leis, né? Eu acho que dá. Eu acho que dá, cara. Eu faço isso. Quantos bilionários fizeram honestamente? Não, você tá falando de ser bilionário, você tá falando de ser rico. Sim. Mas se o cara enriquece duas, três gerações, ele vai chegar no bilhão, não vai ou não? Diga aí qual a família que enriqueceu honestamente, se independente de favor político, duas, três gerações que a gente conhece, que chegou a bilhão. Cadê qual? Não, mas é bilionário, não é rico. Rico você consegue chegar em uma geração. Rapaz, 50, 100 milhões de reais. 50, 100 milhões de reais. O cara consegue manter no Brasil sem favor político? 50 milhões de reais é muito dinheiro, cara. Vixe, uma casa. Quanto é que custa uma casa nesse condomínio aqui? Não tem nenhuma casa que não seja milhões, não é isso ou não? Não, não. Um, dois milhões. Então isso é uma casa. O cara rico é o cara que acumulou riqueza de gerações, não é isso ou não? Não. Em uma geração o cara consegue comprar uma casa. De dois, três milhões? É. Trabalhando honestamente. Isso, e o cara que tem uma casa é um rico, então? O cara que tem uma casa é um rico. Um cara rico é um cara que acumulou uma riqueza que não precisa mais trabalhar, não é isso ou não? Não, isso daí é um bilionário, bilionário, não é? Não, não é. O rico é um... Independência financeira é menos do que ser rico. O cara pode ser independente financeiramente com 300 mil reais. Se o meu padrão de vida for 1 mil conto, 300 mil eu sou independente financeiro. Já não... Exato. Aí eu concordo, é. Depende do que você gasta. Inclusive num país desse que você chega lá, se inscreve como pescador, já tem mais seis meses de salário, você paga seis meses... Não tem os esquemas do cara receber dinheiro? Tem lojas e tudo mais. 300 mil dependendo do seu padrão de vida, você é independente financeiramente. E não é rico. É rico? Não é. Você vivendo com um padrão de mil reais por mês, você não é rico. É, não é. Você tá, inclusive, abaixo da média da sociedade. O que é ser rico? Pro padrão que você acha, assim? Ter quanto no banco? É isso. Depende se o seu padrão for... Como é? Municipal, estadual, nacional ou mundial. Se você for considerar padrão no primeiro mundo... Eu sou pobre. A maioria das pessoas do primeiro mundo vivem no ar condicionado com calefação e minha casa não controla a temperatura. Entendi. A maioria das pessoas nos Estados Unidos lava prato? Não. O pobre nos Estados Unidos não lava prato e não lava roupa na mão que na sua casa você não vai dar um grito pra empregada a mulher fazer isso, não é isso ou não? É. Depende do padrão que seja a fluência, não é isso ou não? Total. Mas, voltando, você quer que eu conte a história pessoal, né? Exato. Eu fiz colegial, numa escola católica, mas que era uma história degenerada, que era... Como é que chama? Como é que chama? Teologia da libertação. Que pros evangélicos é teologia da missão integral, não é isso? Essa infiltração satânica dentro da igreja. Fui fazer universidade, fiz faculdade de direito por extraordinário aproveitamento, continuei na faculdade, fiz pós lá, fiz mestrado com o Láurea Máxima e tal, fui prostituto, substituto na universidade e depois eu saí de lá pra ser efetivo no Tocantins. E ao mesmo tempo eu também fiz faculdade de engenharia de produção e civil na UNEB, fui o primeiro do Brasil no Enad e inclusive o que eu faço hoje na polícia é muito mais engenharia do que direito. Por quê? Que tipo de... Porque se eu entrar e tiver um incêndio aqui, o que causa do incêndio é mais engenharia ou mais direito? Ah, tá, tá. Ou não? É. Um lugar desse aqui vai ser bem difícil, não é isso ou não? Total, é. O quê? Saber o que que originou, né? É brincadeira, vai ser mais... Aí é quase média de unidade, não é isso? Total, né? É fio pra caramba, hein? Mas aí você vai na caixa, aí você tem DR, qual foi o que... Não é isso ou não? O que estourou primeiro, onde é que tá a bolotinha, não é isso? Aí você vai seguir aquilo ali. Existe metodologia pra isso, né? É isso. Mas voltando... Aí eu tive experiência de ser professor efetivo no Tocantins, eles me mandaram pra cá pra fazer um doutorado na Mackenzie. Morei aqui, dei tiro aqui no São Paulo e tal. Morou aqui com o tempo. Aí eu fiz doutorado de finanças aqui. Ah, é? E o doutorado que eu cursei aqui de finanças me deu noção do sistema de finanças convencional. Só que ficou muito claro pra mim, quando eu comecei a dar um tipo de porrada de gente, os caras me botaram pra fora da universidade, abriram um processo de improbidade. Disseram, não, você enriqueceu ilicitamente, fez acumulação indevida, sendo que eu nunca tive... Meus chefes testemunharam lá que eu nunca cheguei atrasado e nunca faltei um dia. Mas era acumulação indevida, enriqueci ilicitamente, não é isso? Gastei um dinheiro da zorra pra me livrar dos processos. Porque quando eu tava lá dentro, eu comecei a ver que era fraude. As seleções eram todas fraude, não é isso? Você denunciar, achar ruim mesmo, você tá pisando no pé da galera, não é isso ou não? É. Pois é. E você acha que Tacício tava 12 anos dentro do governo do PT e não viu nada de errado, não é isso ou não? Eu passei seis meses lá e já os caras queriam me matar, não é isso? A minha sorte foi que eles botaram pra fora, que se eles me botassem pra fora, eu não teria me cortado, não é isso ou não? Hein? Eu ia dizer, ó, velho, cadê os dois na moto aí, não é isso ou não? Hein? Aí eu aprendi uma grande lição, não é isso? Você não deve impor sua presença onde você não é bem-vindo, não é isso? É melhor se retirar. Eu digo, porra, se academia... Aí teve vários concursos lá na universidade que eu vim na Federal da Bahia, eu fazia o concurso, era o primeiro na prova. Porra, sabia mais do que os caras que estavam na banca, os caras me reprovavam. Eu digo, porra, tem uma coisa errada nisso, né? Tipo, eu fiz mestrado disso, eu fiz graduação disso, eu fiz programa no exterior disso, eu fiz não sei o que lá, o cara tá dizendo que, tipo assim, meu memorial, tipo, minha relação com a matéria é zero. Porra, tem uma coisa errada com isso, não é isso? Ou seja, os concursos são totalmente subjetivos e fraudados, né? O Brasil pode ser um país corrupto, mas talvez, nos Estados Unidos e na Europa, porra, seja moralizada, né? Porque a gente vê os acadêmicos lá, que pelo menos o cara não é aquele rastafari, maconha com sandália, você acha que o cara, pelo menos, ele tem um polimento, não é isso? Pelo menos ele sabe conjugar verbo e tal, né? Os professores aqui, parece que você tá, não sei se tem federal aqui, né? Aqui é a USP, a federal de vocês, né? Lá na Bahia, bicho, o principal evento da universidade chama o Coelindo, né? É isso, é um negócio que você vê que é uma degeneração satânica, né? Digo, não, então na Europa, nos Estados Unidos, deve ser melhor. Aí eu peguei uma das bolsas mais prestigiadas da Europa, que chama Erasmus. Fui fazer uns anos na Europa como pesquisador e tal, e vi lá que a psicopatia é ainda maior. Porque o cara, com QI, sabendo conjugar verbo, dizer que o endividamento exponencial, imprimir dinheiro e quantitativism é normal, é uma coisa muito mais grave do que um maconheiro vagabundo, um cara que não sabe falar, dizer um negócio desse, não é isso? Um cara que tem noção, que sabe falar. Quando eu morei na Europa, eu vi que eles estavam se destruindo fisicamente, porque só tinha menino na rua muçulmano. Só tinha, eu fui no hospital que a Estonciana morreu, hospedada de Maggiore. Não tinha nenhum guri italiano, todos os guris eram muçulmanos, não é isso? Dizendo, rapaz, não apenas o juro é negativo, não apenas a guerra é o dinheiro, você não vai ter nem liberdade de ter nota na mão. O governo vai controlar cada centavo o tempo inteiro. Como você vai ser destruído fisicamente, não é isso? Aí foi a fase da sua pergunta, da minha fase mais baixa. Na hora que eu entendi que a academia era podre no mundo inteiro, que era tudo submissão absoluta ao Estado, que esse negócio, não existia uma universidade que não fosse controlada pelo governo, que não tinha chance de progresso honestamente, acumulando, trabalhando, aí mudou a chave. Aí eu, se você quer mudar o sistema, você é escravo do sistema. Aí eu tive que ir para o outro sistema, não é isso? Começou a pesquisar. Aí eu achei um livro de Fernando Uric, que falava de guerra é o dinheiro e juros negativos, e a conclusão, estava no InfoMoney, estava no Instituto Mises, Instituto Hopa, e dizia que a conclusão é a solução do Bitcoin. E antes disso eu pesquisava de Bitcoin e só aparecia golpe. Isso a gente está falando que ano isso aí, mais ou menos? 2015, início de 2015. Isso. Tá. E aí? Aí eu comecei a comprar Bitcoin devagarzinho, eu estudo a isso, e no início de 2016 já estava viajando para a Europa carregado de dinheiro para fazer arbitragem. Cada viagem dessa aí me rendia 10, 20 mil dólares em Bitcoin. É mesmo? Se a diferença era 10, 20%, você saia carregando dinheiro, meu irmão, legalmente, chegava e declarava, estou levando 50, 60 mil euros. Se você ficasse com 20% e 60 mil euros, não dá para curtir um mês lá, não? Porra. Hein? Você já quer voltar no dia seguinte, não é isso ou não? Voltar. O quê? Legalmente, não tinha nada de legal. Você declarava na entrada e na saída. O Bitcoin aqui era... Aí o Carnu, os caras começaram a desenvolver arbitragem, começou a diminuir. Isso é uma prova que o Bitcoin não... O Bitcoin não permite que exista um controle de capitais. Acabou. O Bitcoin não permite que exista expropriação. Acabou a ditadura, acabou o Estado Social. O Estado Social depende de controle de capitais, expropriações involuntárias e diluição por moeda, que é o maior imposto de todos. O Bitcoin acabou com tudo isso. Só vai sustentar o vagabundo, quem for comparsa do vagabundo, quem tiver o mesmo valor do vagabundo. Geralmente, o cara começa a trabalhar. Até Lula disse isso. Pô, o cara não pode ganhar um dinheirinho que para de pagar no PT. O cara deixar de ser parasita, o cara não vota mais em vagabundo, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Total. Pois é. O Bitcoin, ele foi criado com essa intenção mesmo ou foi um acaso? Foi com essa intenção. Inclusive, no bloco Gênesis, no primeiro bloco minerado, que inclusive o cara não pode nem usar esse dinheiro para não dizer que teve pré-minding. O Satoshi Nakamoto nunca se beneficiou financeiramente. As wallets primeiras que ele minerou, que são mais vulneráveis que as nossas, estão lá paradas até hoje como prova de como as nossas são seguras. Você conhece alguém que renunciou ao crédito de tudo que ele fez na vida e a mais de um bilhão de dólares pelo benefício coletivo? Ele fez isso. Essa é a concepção sem pecado, como Jesus, não é isso? Vai surgir uma nova moeda que alguém renuncia a bilhões de dólares e a poder e a créditos a porra toda e durante décadas pelo benefício dos outros? Pois é. Fala, Lênis. Ó, o pessoal perguntou aqui como é que você se sente sendo comparado ao doutor Enéas. Ó, minha honra. Eu trabalhei na campanha do doutor Enéas, eu tirei título para votar a Enéas. Inclusive, eu fui perito criminal. Eu virei perito criminal porque quem representava a Enéas na Bahia que trabalhava para fazer a campanha de Enéas com a gente era um perito criminal, der uma gama. O quê? Eu nem sei se essa mulher ainda é viva. O quê? Você trocou ideia com o... Não, não conhecia a Enéas. Eu ouvi ele, mas eu nunca... É isso. Eu nunca apertei a mão dele. Eu vi de longe. É um cara que eu queria ter trocado ideia, cara. Porra, eu também é um cara foda. Não, tinha cacoetes esquerdistas como todos nós tínhamos. Você acha que a Enéas teve a oportunidade de ler as seis lições? Ele nem sabe o que é isso, não é isso ou não. Hoje em dia, o acesso à informação é uma coisa muito mais plena, não é isso? É. Total, cara. Por exemplo, Cogos tem um programa, tem essa geológica que ele conta a história de Santos. Cogos deve ter tido mais acesso à informação bruta da vida de Santos do que qualquer padre que nasceu antes do século XX. O cara chega na internet e tem tudo. Ah, é. Tem tudo, né? Porra, o quê? Tem tudo. Acesso total, cara. A gente está vivendo numa época maravilhosa para isso. Mas tem controle também. É tudo de bom e ruim, não é isso? Você acha que esse controle que tem do algoritmo, ele é um caminho sem volta, cara? A gente é controlado pelo algoritmo? Você vai escolher se você é controlado ou não. O que jogam para a gente? Se você vai estar no ambiente de Big Tech, eu espero esse ano renunciar a Big Tech. Não ter mais e-mail do Gmail. É mesmo? Não, vou deixar parado lá como o Fraga deixou, não é isso? Sei, sei. Vou deixar parado lá. Mas como você vai fazer para se contactar com as pessoas? Porque tem WhatsApp também que é controlado. Eu estarei no SimpleX, estarei no Sessions, estarei no Signal, talvez no Telegram, estarei no nosso TR, estarei todos que não são Big Tech, que não são agressivos. Existem sistemas operacionais hoje focados em segurança e privacidade. Quais, por exemplo? Inclusive celular, grafim e OS, tem vários. Tem aparelhos hoje em dia que são feitos, tem celular, o hardware dele é feito para garantir sua privacidade. É mesmo? É. Tem tudo. Mas redes sociais, por exemplo, o que você tem? Você falou do nosso TR, tem tudo. Inclusive hoje em dia, as principais pessoas que eu acompanho, tanto no Twitter e tal, ele reposta do nosso TR. O Twitter ainda é... Vou dar um exemplo. É por isso que eu fico falando de sua filha, de sua mãe, de não sei o quê. Qual foi o gatilho? Qual foi o gatilho para Musk ser um defensor da livre expressão e ser um combatente, embora ele seja um cara de esquerda, do holquismo, o filho primogênito dele querer cortar o pênis, não é isso? Não teve isso? É. Hein? Como é que muda a opinião do cara sobre isso? Quando é na casa dele, muda, não é isso ou não? Com certeza. Hein? Quando é na sua casa, você muda. Pode acontecer na sua casa. Pois é, qualquer um, não é isso? É. Tem que ter bastante filho de diversificar, não é isso? Total. Você tem filho ou não? Tenho, mas eu estou diversificando um pouco. Eu espero nos próximos anos fazer mais, não é isso? É, você tem um só? É. Quantos anos? Sete. Sete anos é mais ou menos na idade do meu. Já fez... Não, eu tenho uma menina. Então, mas é na mesma idade do meu. Ele nasceu em 2017, 16? 17 foi... Eu só tive filho por causa do Bitcoin. E de 2017 foi um maravilhoso do Bitcoin. Como assim você só teve filho por causa do Bitcoin? Isso. Se não tivesse condição financeira, não ia ter filho. Ah, por causa disso. Ou não? Ah, tá. Estava tentando ver a relação do Bitcoin com... Meu coautor, Alan, inclusive disse isso pra mim. Falou? A gente falou hoje, eu tenho mulher, eu vou ter filho, eu quero ter filho esse ano e eu só vou ter mulher e filho por causa do Bitcoin. Caramba. Porque se no caso não tivesse condição financeira, ia sair... Hein? Como você vai sustentar, né? Como vai? Não, tem gente que solta e se pica, não é isso? É. Não, é digno isso? Não, claro que não.